Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o mestre de Quimbanda, João do Exuveludo, e estou iniciando uma nova série de vídeos, vou intitular de Direto ao Ponto, né? Indo Direto ao Ponto. Porque nas lives que eu faço, falando sobre inúmeros temas das religiões afro-brasileiras, e principalmente a Quimbanda, que é a minha especialidade, ficam perguntas que a gente, às vezes, não tem tempo de responder, ou acabam passando ali, tá? Então, para atender esses inscritos do meu canal do YouTube, que tem esse mesmo nome, né? Mestre de Quimbanda, João do Exuveludo, eu vou fazer uma série de vídeos curtos, vídeos pequenos, explicando ali perguntas, né? Mais direcionadas, indo realmente direto ao ponto. Esse primeiro vídeo eu estou fazendo toda essa explicação. Nos outros, não. Nos outros, realmente eu vou direto ao ponto. É que eu vou começar o vídeo me apresentando e falando da pergunta em questão. Perdão. A pergunta que ficou para trás ontem, né? Ontem eu estava falando sobre amarração amorosa, etc, etc, etc. Então, comecei o vídeo dizendo que eu não chamo de amarração amorosa, e que até nem concordo com esse termo. Eu acho que amarração é um termo muito pesado, e que não se sustentam as explicações, ou não se sustentam os feitiços que são feitos, dando a entender que a pessoa estaria amarrada, né? A força. E não é bem isso que acontece, viu? Principalmente pelos preços irrisórios que são cobrados aí, que muito mal dá para fazer uma pequena oferenda, né? Normalmente com frutas ali, tá? Ou algum bife de carne. Então, assim, não chega a ser uma amarração não, né? Pelo menos, assim, na minha época lá, 35 anos atrás, eu lembro que a amarração era bem mais embaixo, muito caro, né? Um trabalho feito, levava a noite toda, feito com um casal de cabritos, quase 100 aves. É um negócio muito grande, assim, uma turma muito grande também participava. Mas a pergunta que ficou de ontem, como eu disse, é o primeiro vídeo. Estou fazendo essa explicação, nos outros eu não vou fazer. Eu quero fazer vídeos de 2, 3 minutos no máximo, tá? A pergunta que ficou ontem, o que é reforço de amarração amorosa? Fazendo a observação de que eu não concordo com esse termo, mas entendendo o propósito, né? É assim, quando se faz um trabalho de união amorosa, né? Uma união de casais, Ele, ele... A começar, ele é feito oferecendo-se algum tipo de recompensa àqueles espíritos, digamos assim, né? Que estão atuando ali, né? É... Eguns, como a gente fala, né? Que vão estar trabalhando ali naquele caso. Mais de um, né? Então, assim, tu tem um Exu ou uma Pombagira que é da casa, que normalmente é a que vem no sacerdote ou sacerdotisa, daquela quimbanda, e esse Exu, ele incumbe espíritos, chamados por nós de Eguns, que trabalham ali junto com aquele Exu ou Pombagira, dentro daquela falange, legião de trabalho, de... convencer, né? A pessoa alvo a ela retornar com esse, né? Voltar, né? Então, caso tenha sucesso disso, se entende que aquilo, como qualquer coisa na vida, como uma bateria de um carro, por exemplo, ele vai perdendo força. No caso da bateria, vai perdendo carga e a necessidade de recarregar. É o caso do telefone celular, por exemplo, né? Então, assim, fazendo uma comparação com esses objetos, da mesma forma. Então, assim, de tempos em tempos, de acordo com o serviço primeiro que foi feito, o trabalho, né? Que foi feito, pela proporção desse trabalho, se o trabalho é muito grande, dura mais tempo, até sete anos. Se o trabalho é menor, dura até sete meses. Mais ou menos assim, tá? Não é que seja exatamente. Não fiquem fazendo contagem regressiva. Mas, só pra que entendam, né? Se o trabalho é muito grande, sete anos. Se é pequeno, sete meses. Então, se dá esse prazo, isso se explica. De tanto em tanto tempo, tu tem que fazer um reforço desse trabalho. Né? O ideal seria uma vez ao ano, mesmo que tu faça um trabalho grande. Uma vez ao ano, tu vai lá, é... E se dá um agrado àquele Exu ou Pombagira, que foi atuante naquele trabalho, né? pro Exu ou Pombagira, ou a Pombagira, e para esses eguns que trabalham com ele. Que ele não vai te dizer o nome. Não é o Pedro, não é o Rafael, não é a Vanessa, não tem um nome próprio. Só quem tem contato com esses eguns é o Exu ou Pombagira que fez o trabalho. Então, se... Ele também vai pedir mais algumas coisas ali pra presentear esses... esses ajudantes, digamos assim, né? Que, na verdade, são eles que vão até o ouvidinho da pessoa e ficam lá como se fossem obsessores ali convencendo o cara, né? Então, o ideal seria fazer um reforço de ano a ano, né? E lá nos sete anos fazer um trabalho tão grande quanto aquele primeiro que foi feito. Se o trabalho inicial foi um pequeno e havia ali só um desentendimento dentro do casal e eles acabaram retornando, lá nos sete meses, se tu vê que a coisa não tá muito legal, aí também se reforça aquele trabalho ou se faz até um maior que aquele primeiro que foi feito, né? Mas a ideia, resumindo, pra encerrar esse vídeo que já passou do tempo pra um vídeo curto, seria o seguinte, esses trabalhos que tu faz dentro de Terres, eles servirem somente como um auxílio pra que a pessoa volte a dialogar contigo, né? Volte a conversar contigo, aí dali pra diante tu tem que mudar. Porque se não mudarem as atitudes, né? Os comportamentos e a pessoa vai embora de novo, não há Ixu que vá aceitar ficar trazendo de volta, sendo que quem tá botando pra fora é tu mesmo, através das tuas atitudes, das tuas ignorâncias, né? E muitas vezes também não vale a pena insistir naquilo, de repente o cara que não presta, né? O cara que foi embora e voltou é ele que não presta. Então tu tá se enganando, é muito mais uma questão ali de obsessão por parte da pessoa, né? Já virou uma coisa assim de eu sou tua dona ou eu sou teu dono. Então isso não é legal, viu? Mas eu, como eu disse, a série de vídeos vai se chamar direto ao ponto. Sem rodeio, sem achismo, sem fazer juízo de valor, como eu tô fazendo nesse vídeo. Nos próximos não vai ter isso, tá? Então estejam preparados. Daqui para diante, quase que diariamente eu vou fazer vídeos assim indo direto ao ponto, tá? Até o próximo vídeo, eu me chamo mestre de Quimbanda João da Chuveludo do canal de YouTube com esse mesmo nome. Assista outros vídeos, vídeos de uma hora, duas horas lá, tu vai gostar muito, tá? Um abraço, um coração de vocês.